Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quarta-feira, tá ligado? Quarta-feira é o dia que você tem que dar muito like, mano. Quarta é o dia do like, você sabia disso? Se você clicar no botão like aí embaixo, bate recorde, mano, tá ligado? Então deixa like aí embaixo aí, que hoje é o dia do like, tá ligado? De ligar que você nunca dá like aí, mano, dá like aí nessa parada aí, mano. Já se inscreve também no canal e vire membro também, tá ligado? Você vai estar ajudando nós aí, demorou? Ontem a gente foi lá nos colombianos, conseguimos falar com os caras, tá ligado? Essa casa aqui, ainda eu não sei o que vai acontecer com ela, se eu vou continuar com ela aqui, mas ainda não. Nossa, mano, eu comprei, eu tenho a escritura da casa, tio, eu quero nem saber, velho. Hoje eu vou estar pegando minha grana, velho. Eu tenho que pegar minha graninha, que eu tô sem, tá ligado? Que eu gastei tudo nessa casa, vai dizer, não é que eu tô sem, tá ligado? Tenho, mas eu num momento, num banco eu tô sem. Dinheiro limpo. Agora investido, já tem, nós temos milhões, né? Mas esses milhões tem que converter em trilhões, tá ligado? Aí quando virar quadrilhões, a gente para de trampar e começa a andar de ré nos carros aqui nessa cidade. Que dá, mano, ó. Tem ninguém? Não tem ninguém, o que eu vou fazer, tio? Eu vou lá na concessionária, vou dar uma verificadinha lá, que eu quero pegar minha grana, Vamos ver se o Brody vai estar por lá. Os caras vão investigar ele, mano. Ah, caralho, mano. Pô, esse cara de carrão, é ele que mexe com a grana. Vamos ver, mano. Vamos ver o que vai dar isso aí. Eu creio que eles não estão fazendo nada, mano, tá ligado? Eu creio que não. Mas é só pedir isso para dar uma investigada, tá ligado? Os caras, os colombianos. Eles me deviam uma. Tá de boa agora. Se você caiu de paraquedas aqui e não entendeu nada do episódio de ontem, mano, você tem que ver a temporada 5. Se você ver a temporada 5 toda, você vai entender o que aconteceu no vídeo de ontem. Por isso que é bom assistir todos os vídeos do canal. Demorou? Então não tem vídeo pra caramba você assistir aí. Tem 165 episódios da temporada 5. Senta aí, enfim, vê tudo, mano. Vê tudo. Já passei da concessionária, eu tô falando aqui, ó. Já passei da concessionária. A polícia ali, a polícia já deu enquadra no cara, já mandou encostar. Já deu aquela investida, já apontou a arma pro cara. Vai, 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 vai descer ou não vai descer, irmão? E aqui tá vermelho pra mim, tá vermelha. Vai descer ou não vai descer, tio? Entrou no carro de novo. Ó, vai mandar encostar lá no canto. Isso aí, tiozão. Vai encostar mesmo, irmão. Eu tô safe. Levanta a mãozinha. Ah, cara. Tem gente aí, ó. Tô vendo os carros aí. Vidro quebrado. Cara, deixa a boca. Ainda mais que o Xing quebrou a porta do meu carro. Mas eu já consegui botar de volta. Vou dar uma verificada, ver se o pessoal tá por aqui. Tá ali, tá ali, ó. Tem um rapazinho ali. Quem é esse aqui? Fala, seu brother. Fala, meu amigo. Como é que o senhor tá? Tá tranquilo aí? Tá tudo tranquilo. Como é que o senhor tá? Tá de suave, hein? Tá tudo tranquilo, rapaz. Consegui comprar uma casinha ali em cima. Ontem de ontem. Comprei. Mas ontem eu fui chegar na minha casa. Tinha duas pessoas dentro da minha casa falando que era dela. Aí não entendi nada. Eu acho que a gente comprou a mesma casa ainda, você sabia? Aí, então é quatro pessoas. Aí, eu não sei. Aquilo ali virou um hotel, cara? Daquele lugar lá. Não, eu não tô sabendo, pô. Vamos ter que pegar esse cara que nos vendeu, essa imobiliária que nos atendeu aí. Vai dar pior pra eles que tá vendendo na mesma casa. Aí fica difícil, tá ligado? Eu acho que isso aí deve ser trampolinagem, Toninho. Só pode. Imagina, pegou dinheiro seu, pegou dinheiro meu, pegou dinheiro dos maluculares. A gente tá ganhando muita grana aí, velho. Não, vamos ter que descobrir isso aí, pô. Tem que chamar o... Não, certeza, certeza. Chamar o segurança que você contratou aí pra ele dar uma olhada pra nós nessa história aí. Não tem como. Ah, é falar nisso? Cadê ele? Ah, nunca nem vi? Tipo, bate, não sabe? Não, não. Calmei, calmei. Agora não, vai lá. Tá doido. Tá de brincadeira esse cara que não tá aqui, mano. Vou ligar aqui, calmei. Olha aí, cadê? A gente tem um vendedor que saiu agora, mas aí, cadê? Segurança. Nunca nem vi, velho. Não, tem que dar uma resolvida disso aqui, mano. Dá uma passada aqui na concessionária aqui. Não tô te ouvindo, não. Não deu pra ouvir o cara, velho. É, como é que tá a situação, ó. Tudo vazio. Cadê o segurança? Nunca nem vi, pô. Vai ficar difícil, velho. Eu vou... Se ele não der um jeito lá, eu vou ter que demitir ele. Vou ficar pagando pro cara, mano. É, ficar gastando nosso dinheiro à toa. Bom, falando em dinheiro, vamos pra parte boa do negócio, né? Exatamente, a parte boa. Que eu gastei quase minha grana, tá ligado? Que eu tinha em espécies lá naquela casa. Peraí, deixa eu botar o dedo aqui no computador aqui. Tranquilo, tranquilo. Aí, já liberei ali. Dá uma olhada ali. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente lucrou bem essa semana aí. Ah, isso sim. Essa aí é a sua parte. Exatamente, ó. É disso que eu tô te falando. Essa aí é grande. Aí, eu mandei fazer um... Gastei um dinheiro da minha conta mesmo, ó. Mandei fazer um quadro do Rafa aqui, ó. Vendendo pra caramba. Ah, sim, tá certo. É isso que eu queria falar com você. Botar o quadro dele aí, ó. Tá meio carequinha ali. Deve ser na época que ele... Meu, cara. Olha aí a polícia. Eita, o que que é isso aí? Epa, tudo bem? Sérgio? Tranquilo, senhor. Mas é que não é lugar pra tocar, não, senhor. Fale um favor. Desculpe aí, mas... Quem é que é o Zé, brother? Sou eu, mano. O que que houve? É o seguinte. A gente abordou ali o seu funcionário, diz ele, né? Aham. Sim, meu funcionário. E ele estava com o carro e logo disse que o veículo não era dele. Aí ele disse que o veículo é seu e ele tinha liberado. O senhor liberou e tal. Ele foi lavar meu carro, procede. Tu foi lavar meu carro. Certo, certo. É. Só foi isso, o melhor que ele fez. A próxima vez, não entrar com o carro aqui não, porque senão pode estar sujando aí os estabelecimentos, senhor não, tá bom? Ah, sim, tranquilo. Vou fazer o seguinte aqui, pega aí, peraí. Deixa eu te dar um dinheirinho aqui. Não precisa não, você pode usar isso aí, pode usar. A gente vai contratar um pessoal pra estar limpando aí mesmo. Pô. Já pega a vassoura, já vai varrer já aí. Você tá me tirando, hein, policial. Me dando 200 contas aí. Tá bom, tá bom. Vou mandar te passar, hein, tiozão. Vai. Meu Deus. Adorei, adorei. Não pode nem mandar o nosso funcionário lavar um carro, pra dar firma, que ele é preso agora. Meu Deus. Mó, próxima vez que entrar com o carro aqui dentro, eu vou lá na corrigidoria desses caras aí e reclamar. Olha aqui, olha aqui. Olha a marca de pneu aqui, ó. Ah, e aproveita que foi você que trouxe o cara aqui, ó. Você dá uma limpada nesse chão aí. É, rodar, rodar. Tentada. Marca de pneu aqui, marca de pneu ali. Estragou duas ajo. Por que ele chegou com aquele carro lá agora e deixou a porta não aberta? Qual? Ah, não, o cara lá, o cara lá. Ah, ele é cliente novo, ó. Comprou um dos carros exclusivos aí, ó. Chegou hoje aí, ó. Rapaz, que carro é esse? Esse aí é um Mustang 2019. Veio cinco unidades pra cidade dele aí, ó. Menino. Mas aquela frente é assim mesmo ou ele bateu? Não, é assim mesmo, olha aqui, ó. Ela é meio aberta? Não, o dele tá... Ele bateu, então, o dele. Ah, isso que eu tô te falando, ó. Tá meio aberto. Ó, o meu tá fechadinho aqui. Rapaz, vamos ver aí. Eu vou juntar uma graninha aí, porque eu não quero dar prejuízo aqui à loja. Mas eu vou pegar um carrinho também desses aí, velho. Olha aí, ó. Eu comprei recentemente um Porschezinho. Chegou a ver ali o Porschezinho? Não, vi não, pô. Não falou? Não, eu vi pra você ver ali. Porschezinho, ele veio... Eu comprei ele azul. Aí eu pedi pra dar uma reformada nele, né? O bom é com o Insulfilme. Ele fica melhor com o Insulfilme. Só que o Insulfilme aí da cidade é chinês. É aquele que estraga rápido, mano. Mas, mulher, não pode chover. Deixa eu tirar ele daqui. Fica melhor pra ver. Caramba. Tá bonito pra caramba, hein. Ah, baratinho, tá ligado? É que eu também tinha que investir na casa lá, né? Botou um Santo Antônio. Ficou forte, ficou bonito. Ah, ficou top, velho. Eu gostei mais dessa parte de trás aqui. Era meio feia a parte de trás aqui. Eu botei esses dois escapamentos gigantão aí e botei esse... Quem tinha um desse aí era o pininho lá, o dono da mecânica. Ele que tinha um desse, é bonito. Ah, sim, pode crer, pode crer. Eu gostei do carro dele lá, um branquinho que ele tem lá, velho. É o... É um Sport, eu vendi pra ele. É o... Não, é o... É uma picapezinha branca que ele tem. Picape branca? É, acho que ele é um carro novo. Ele comprou aqui na loja, se eu não me engano, uns três dias atrás. E deu uma reformada nela, ficou uma picapezinha branca com detalhe azul. Ah, uma pequenininha? É, exatamente. Ficou bonito, velho. Ah, eu sei, eu sei. Sim, sim. A picapezei ficou top, velho. Eu fiz um pedido aí na nossa distribuidora. Eles vão trazer seis veículos novos aí. Também vai ser edição limitada aí. Ah, mas aí já separam pra mim já, hein. Não, tranquilo. Tem vários valores aí. Porque se não, eu tô ligado com esses caras aqui, vem carro novo já. Não, hoje mesmo, chegou o carro, né. Aí eu tinha pegado o meu. No que eu saí da loja, já chegou quatro pessoas instantânea. Compraram todos os carros. Acabou já na hora. Pode crer, pode crer. A Cegonha nem parou e já chegou os caras e já levaram tudo. Rapaz, eu tô procurando um advogado. E o desgramado até agora não entrou em contato, mano. Se ele não viu nenhum advogado por aí não, se souber, pede pra falar comigo, velho. Eu tenho que ter agilizado naqueles negócios do carro usado, velho. Tranquilo, tranquilo. Vou pedir. Acho que o Rafa tava aí outro dia. Vou pedir pra entrar em contato contigo de novo, velho. Tranquilo. Você tem meu número aí, não tem? Tenho, tenho, tenho. Passa pra ele. Aí você vê ele. Aí fica melhor. Ou se não, pega o dele, o número dele também. Tranquilo. Não tem o dele, mas se ele aparecer aí. Quando você vê ele, pede o número dele, que aí eu pego... Eu fico ligando pra ele até ele atender aquela porra lá. Tranquilo. Beleza, vou lá guardar essa grana aqui, que... Vai lá, vai lá. Valeu, valeu, hein. Um abraço, tchau, meu Deus. Vou lá guardar a graninha, né, mano. 700 mil, filho. 700 pila, irmão. 700 pila. E a gente vai pegar um carrinho exclusivo aí, ó. Olha a polícia aqui, velho. Eita, mano. Já mandou descer ali, hein. Já mandou descer. Eu quero ver isso aqui. Calma aí, tio. E aí, por favor? Calma, calma. Opa, opa. Não, não. Pode ir aqui, pode ir aqui. Seu Tonhão? Fala aí. Ô, Angel. Dá uma passada lá na loja, ó. Não, eu tava indo lá agora. Fiquei que os chafes só me pegaram aqui, mas já me liberaram. Ah, sim. Eu tentei ligar pro senhor. E aí, resolveu o problema lá na... Lá na Colômbia, rapaz? Colômbia? Sim, rapaz. Teve um colega que falou que você tava lá com o carro quebrado, rapaz. Ah, sim, sim. É que eu fui lá dar uma olhada na loja. Vamos sair daqui, velho. Sai daqui. Calma aí, calma aí. Eu vou pular de lá ali, ó. Calma aí, deixa a polícia... Ninguém se é polícia. Você vai deixar eu passar pro outro lado ou não vai deixar? Porra, não posso falar da colômbia perto daquele... Não, não pode ir lá, não, rapaz. Senão você vai desconfiar. Vem cá aqui, porra, com o carro, caralho. Caralho, a polícia tá parando todos os carros lá. É porque tem um colega meu aqui que ele é X9. Ele falou pra mim que o senhor... Tava um carro quebrando lá na Colômbia. É um Portuga. Sim, porra. É que eu tava indo lá ver as duas lojas que eu tenho lá, porra. E aí, como é que tá lá as coisas? Eu fui voltar, meu carro... Não é que quebrou, acabou a gasolina. Carro, cara. Ah, mas como é que você deixa faltar gasolina, rapaz? Não deu... Ah, eu... Não, eu tava lá em cima. Lá, quando eu tava no meio do caminho, tava começou a acabar a gasolina. Mas você levou ele no mecântico, porque essas porra tudo já são eletrônicas, rapaz. Se faltar gasolina, pode danificar a bomba ou mexer com algum componente, entendeu? Não, sim. Não, mas aí que tá. Não acabou por completo. Eu parei o carro por causa disso. É, porque esses carros novos aí, cara, se a gente tiver cuidado, a gente leva um prejuízo. Eu pensei que ele foi um fuscão novo. Quem é, comprou a casa? Comprei, comprei a casa lá, velho. Só que tá tendo um problema lá. Só que aparentemente a casa virou um hotel, né, velho. Pode me mostrar? Mostro, mas aqui um outro dia, porque no momento eu tô ocupado, mas... Ah, rapaz, eu ia mostrar a minha casa pra você, rapaz. Eu sei que eu gostei da casa que eu comprei, rapaz. É, mas aí que tem um problema. Você não tá aparecendo lá pra fazer segurança. Os caras tá falando, né? Não, é que eu não falei... Não, eu falo com o Rafael direto, o Rafael Dimas, cara. Quem não me vê é o dono lá, mas o Rafael Dimas me vê. Tá, vai lá, dá uma olhada lá pra ele te ver lá, que ele não... Tá ligado? Não, cara, não te viu ainda, não. Hoje não. Hoje tá lá ou não conta o serviço lá? Não, não, não. Tô tranquilo. Mas dá uma passada lá que ele tá lá agora, pra ele pelo menos te ver uma vez, velho. Não, o Rafael me vê, todo ele me vê. Pode perguntar isso aí. Ah, tem alguma coisa também que eu não reparei. Calma aí. Vai lá, vai lá. Vai lá na loja lá. Tinha funcionário meu lá e eu não reparei o uniforme. Vai lá na loja lá. Assurdo, Nívio, porra. Tinha funcionário meu aqui? Ou não? Ah, eu fui de longe. Tá de uniformezinho. Ah, cadê? Eu quero ver isso aí, tio. Cara, é isso que eu tô falando. Porra, não vi o cara de uniforme ali. Que ele é ali mesmo aí, ó. Aí. Não, eu não tinha... Eu tinha esquecido, rapaz. Eu não tinha reparado se o pessoal tava usando já o uniforme aí. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora o cara vai bater o olho, ver todo mundo com essa roupinha. Opa, que ele é vendedor. Tá chegando segurança aí pra dar a ajuda da você aí? Ah, sim, sim. Deixa eu perguntar se tá aqui toda hora. Você tá nesse horário aqui sempre? Sim, sim. Eu entrei hoje, mas vou ficar nesse horário sempre. Aquele rapaz ali sempre tá aqui? Segurança? Não sei, ó, rapaz. Eu... Mas os outros dias que eu vim... Os outros dias que você veio aqui? É, não vi ele não. Hoje que eu tô vendo. Pela primeira vez. Tá vendo aí, Indy, ó. Duas pessoas que eu perguntei e não te viu por aqui, Indy. Cadê o Rafa? O Rafa tá aí. Não, o Rafa não tá agora neste momento, não. Então, o que você tá falando pra mim? Ó, outra noite não tinha ninguém aqui. Até o Rafa saiu. Eu fiquei aqui várias horas aqui, ó. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Não tô ligado. Não, mas... Ontem de noite. Só uma onda, moleque. Ontem de noite. Ah, ontem de noite eu não tava, não. Aí. Olha isso, Toya. Como é que cumpriu? Ah, sim, sim. É que eu não perguntei ao Rafael ainda. Acho que ele nem tá aí, né? Ah, tá. Não, o Rafael agora ele tá de viagem. Tá no momento de viagem. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa eu falo com o Rafael lá, mas fica por aí. Que o pessoal falou aí que tá tendo uns pessoal rodeando aí na loja, querendo roubar aí. Sim, sim. Eu vi uns pessoal rodeando hoje aqui. Sim, sim. E a polícia entrou aqui com o carro aqui e sujou tudo aí. Ficou show, hein, aí, ó. Eu tentei tirar com a vassoura. Agora sim. Tirou um pouco. Ficou show a roupa aí do cara aí. Se eu passei lá, arrumou certinho a roupinha dos caras. Gostou dele? Ah, o cara fez o trampo bom aí, ó. Aí sim. Todo mundo tá com a roupinha certa aí. Sim, aí, aí. Minha morte de GPS aí onde é tua mansão? Eu quero depois de um pouco ir lá. Tranquilo, tranquilo. Só pra ver pelo lado da rede de riso lá. Tranquilo. Só não entra lá não, que tem cachorro lá. Não, não. Você quer ver se eu me decifica. Porque se eu tiver... Aí eu tenho a morte de dificuldade que eu cumpri a minha. Calma aí. Deixa eu botar no seu GPS aí. Vou seguir. Entra lá quanto tempo eu cumpri a minha. Você comprou a sua aonde? Tá marcado. Entra aí pra tu ver. Deixa eu ver aqui. Essa aí é reconhecida a sua. Inferno que esse bicho comprou a fazenda. Rapaz, você conseguiu comprar mesmo, hein? Conseguiu? Pegou quanto nela? Rapaz, foi quase o que o senhor pagou na sua mansão, eu acho. Sério? Você pagou quanto lá? Rapaz, foi lá 2 milhão e 500. Não, 2 milhão e 500. Entendi, mas eu não paguei isso aí não. Na minha mansãozinha ali, eu paguei foi 900 pilf. Ah, lembra, tá rendo nobre. Eu pensei que você tinha pagado mais ou menos 1 milhão e 500, 1 milhão e 500. É, então não, mas eu fui a primeira vez lá, tava 8. Depois cheguei, já tava 900 mil. Acho que... 8 milhão? Tava 8 milhão aquela casa lá, filho. Então, acho que a gente comprou no mesmo dia. Eu comprei, parece que foi um tonte, um tonte, eu comprei um tonte. Então, foi ontem e ontem mesmo, filho. Eu paguei... Eu paguei 900, o meu gerente falou que o cara que morava lá, morreu na casa, aí desvalorizou a casa. Então, pronto, a minha é aquela lá, eu consegui pegar. Ah, tranquilo, não, o dia ainda vou passar lá, aquela fazendinha lá é bonita, filho. Aquela fazendinha ali, ó, é como eu falei aqui, ó, eu falei pro senhor que eu gosto muito de campo. É minha mesmo que cê sua, entendeu? Essa zona ali tá em mãos. Não, tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir ali que eu tenho que guardar umas paradas ali ainda. Não, eu vou marcar um dia pra ir lá na sua casa lá e cê vai lá na minha também. Não, não, sim, sim. Só que eu não sei ser Augusta, cara. Eu sou uma pessoa que sou da terra, como fala a música, né? Sim, tá certo, é isso aí, pô. Valeu, valeu, trampa aí. Cara, parece que tá acontecendo alguma coisa com essa operadora, rapaz, que eu tô tentando ligar pra você, não consegui escutar você. Ah, então, eu também não sei, eu tava mudo. Tem que ver aí, deve tá em manutenção, operadora. É, eu acho que sim. Eu acho que vou trocar de operadora pra ver se a gente conserta. Tranquilo, deixa eu ir lá guardar a grana lá que tá meio perigosa, né? É, vai lá, vai lá. E você trampa aí, né? Você vai lá não, hein? Tá no trá de trampar, hein? Não, não. Tranquilo, vai, vai nessa aí. Deixa esse cara passar aí, que eu não sei o que ele tá querendo. Valeu, irmão, deixa eu passar, tá de boa. Só não tenta me roubar aqui, não, tá ligado? Caralho, tinha um cara ali atrás e sumiu o carro. Deixa eu guardar a minha graninha. Só o carrinho top, só o carrinho top. Aquele cara ali é sinistro, hein, mano? Mas na próxima leva ali eu vou pegar um outro carro top, fi. Deixa ele vim com uma levinha nova aí. Deixa eu guardar a minha grana pra ficar andando com essa grana aqui, tá ligado? Depositar. 845.819. Tranquilo, né? A graninha é boa. O na graninha tá muito boa. Tem um cara ali, tem um cara ali. Nossa, aquele carro ali é muito maneirinho, cara. Nem ele é maneirinho, ele é meio futurista diferenciado, né, mano? Parece que ele tá quebrado na frente, ó. Ainda bota um funkzão ainda no carro, mano. Caralho. Depois que eu entender, foi a nada. É, tiozão. Vai passar perto da minha carro assim, então você vai perder o carro, hein? Vai perder o carrinho, irmão. Deixa eu voltar pra minha casa lá. Quer dizer, vamos ver, né? Vou voltar pra minha casa, que a gente tem que resolver aquela casa lá ainda. Puta que pariu. Tá um somzão ali, velho. Ah, tiozão, vocês vão ficar aí? O sol tá verde aí. Ó, aquele ali é outro cara que trabalha lá, hein? Tá com uniformezinho, eu acho, hein? De longe não deu pra ver, não. Tem polícia? Tem polícia? Não tinha polícia, mano. Esse cara correndo ali. Não tem polícia? Vambora, velho. Vambora. Ah, é uma coisa que eu não usei ainda lá. Foi o guarda-roupa, velho. Tem que comprar um monte de roupa, velho, pra deixar lá certinho, tá ligado? Porque eu tô gastando muito dinheiro, tô jogando as roupas fora. Então, vão ter que ir lá e dar, tá ligado? Uma salvadinha, mano. Ó, teu carinha de moto ali. Eu já tô com grana mesmo aqui, tá ligado? Tô safe. E os colombianos ainda não entram em contato comigo, hein? Se eles não entraram em contato comigo ainda, é que eles não acharam nada com os caras, velho. Eu creio que não acharam nada, tio. Aí você fala assim, por que ainda você tá com contato com os caras, se você agora tem dinheiro e não sei o quê? Vocês têm que entender que eu fiz umas coisas pra eles, né, mano? E se eles abrem o bico? Se eles abrem o bico, me quebram, mano. Então eu tenho que tá aliado com os caras. Deu certo, tá dando certo até agora, porque não vai dar mais, né? Os caras aí que mandam em tudo, tio. Eu tentei o exército. Vocês lembram da outra parada passada? O exército não deu conta, né, mano? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Deixa eu deixar o meu carrinho aqui, guardadinho, na garagem. Chegamos aqui na nossa casita. E se a coisa aí vai fechar ou não vai fechar? Só conferir? Fechou, fechou. Safe. É que a última vez não tinha fechado não, quando fui usar uma garagem. Imóvel 3. Vamos lá em cima, lá guardar um... Aguardar essa roupa lá no armário, né? Agora onde que ficou o guarda-roupa? É pra cá? É aqui. Ou não? É aqui, 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 aqui. Safe. Pronto, terno branco. Já tá aqui, ó, certinho. Terno branco eu já sei que é essa roupa aqui. Aí eu tenho que comprar mais roupas pra deixar aqui, tá ligado? E aqui eu vou enchendo de roupitas. Já que a gente tá por aqui, por que a gente vai fazer isso logo, né? Só fazer uma só. Só pra gente comprar uma roupa. Eu esqueci disso. Pô, mas a gente deu uma olhadinha aqui no fundo, tá de noite, né? Vamos ver como é que é essa casa aqui de noite. Tá bem iluminada. Esse jogo aqui, eu vou trazer alguém pra vir aqui pra gente dar uma jogada, mano. Mas vai valendo uma grana, tá ligado? É de aposta. Eu vou botar uma grana, o outro vai ter que botar a mesma grana e vamos ver quem ganha. Vamos ver, mano. Tipo, a gente começa devagarzinho, 5 mil conto. E chega na casa dos 50 a 100 mil, mano. É, o joguinho aqui é louco, filho. E eu vou trazer umas 3 ou 4 pessoas, tipo, só quem tem grana mesmo. E essa piscina aqui, um dia a gente vai usar ainda, mano. Vai ficar sinistra aí que a gente vai usar essa piscininha. Aquela quadra ali, tá ligado? De baixo. Mais algumas outras coisas. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E se você tá até aqui, até agora, nesse exato momento. Se você está até aqui nesse exato momento. Você vai digitar, aquele quadro não faz sentido. É só você digitar aí nos comentários. Aquele quadro não faz sentido. Que você vai ganhar um coraçãozinho nos comentários. Demorou? Então digita, aquele quadro não faz sentido. Que aí eu vou dar um coraçãozinho. Demorou, demorou. Vambora, hein? Que aí, isso aí eu gosto de falar. Porque eu sei quantas pessoas estão vindo até esse momento. Se poucas pessoas comentarem. Eu vou ver que poucas pessoas estão chegando até esse tempo aqui. Aí eu vou diminuir o tempo dos vídeos. Então se você gosta de vídeo grande. Comenta e deixa like. Porque se eu reparar que o pessoal tá vendo menos minutos. Tá ligado? Não vai ver o vídeo todo. Não tem porque eu ficar fazendo vídeo grande. Então se você curte vídeo grande. Já deixa esse comentário aí. Vambora ali embaixo. Vou comprar uma roupinha nova. Vamos comprar uma roupinha nova. Vamos ver, hein? Uma roupa que eu não usei ainda. Vai ser uma roupa de banho. Pra entrar naquela piscina. Não vai ser agora de noite. Que eu não sou burro. Mas vai ser uma roupinha de banho. Vamos ver, hein? O que eu vou conseguir fazer com a roupinha de banho aqui? Se tem como fazer roupa de banho, né? Cheguei aqui na lojinha. Não tem ninguém. Tá tranquilo e calma. Vamos entrar aqui. Vamos ver a roupa que vai dar certinho. Então eu já volto com vocês em 3, 2, 1. Pronto. Voltamos aí, ó. Acho que tá safe essa roupinha aqui. Pra tomar um banho, ó. Tá ligado? Olha isso aqui. A gente tá de calça, tá ligado? Uma calça de praia mesmo. De surf. Com uma blusinha amarelinha. Pei, tá ligado? Então... E tô descalço, velho. É descalço mesmo. Pra tomar banho é descalço. Pra tomar banho de chinelo, né? Então vambora lá. Deixa eu ir lá. Eu tenho que ir lá guardar essa roupa, né? Lá no armáriozinho. Pra gente não perder ela. Nesse time aqui. Agora saindo da RP. É... A gente vai salvar. Por isso que eu tô indo descalço. Quando eu salvar lá a roupa. Eu vou... Ele salva sem o chinelo. Aí fica melhor. Por isso que eu tô sem o chinelo aqui. Depois eu pego a roupa com o chinelo. Porque pra tomar banho de chinelo é osso, não. Chegando na casa aqui por cima. De boa. O que é isso aqui, mano? Essa outra casa aqui. Os caras podiam usar essas outras casas, né, velho? Tem um monte de casinha aqui top, mano. Nesse local aqui, ó. Essas casas aqui podiam ser como usadas também, velho. Então vamos ver aí, vamos ver. Vai que o cara consegue, né? Vamos guardar nosso carrinho. Bem aqui. Esse carrinho aqui a gente vai trocar, hein, mano? Como eu falei com você lá no início, o cara falou. A gente vai trocar o carro. Sei que muita gente não gostou do Porschezinho. Mas, né, mano? Eu gostei, né? O carro é meu, tiozão. Então... Vamos embora lá em cima, lá. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1... Aí... Vamos deixar aqui agora a nossa roupinha aqui. Animal. Esqueci de entrar na casa, né? Quer dizer... Esqueci de entrar lá pela frente, Lara. Vocês entenderam? Aqui, ó. É obrigado a entrar por aqui. Porque senão todo mundo ia usar a casa, né? Aí ninguém ia comprar a casa. Então... Casa, casa. Pronto. Agora se eu quiser botar meu terno... Pay. Tô de calça, tá? Tô de tênis lá. Agora se eu quiser pegar de piscina... Pay. Estou descalço. Tranquilinho, tranquilinho. Agora sim, tiozão. Agora sim. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. Aí amanhã... Amanhã a gente vai fazer outro negócio, hein? Valeu, falou. E quero vocês toda manhã. Fui. E aí